Música Em tempo de Paralimpíadas e outras coisas, seria legal se as pessoas se preocupassem realmente com as pessoas com deficiência. O que a gente vê é inacreditável. E isso não é cidade considerada modelo de urbanismo. Você pode até imaginar o que existe pelo Brasil afora, em outras lógicas urbanísticas, ou absolutamente sem critério urbanístico. É interessante que para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, o Brasil seguiu rigidamente, quase, o que entidades estrangeiras disseram, como os turistas deveriam ser recebidos. As Olimpíadas falharam muito, porque afinal, Rio de Janeiro é o concorso em certos problemas. Mas, vivemos em cidades piores. Então agora, vamos ver, o que restou, né? O que restou disso tudo? E chamou a atenção do nosso povo Para aprender, que afinal, a turma viaja, vai pelo mundo inteiro. Você deve ter caminhado Cidades bem planejadas, bem feitas, cidades de países onde ex-combatentes e até o envelhecimento da população Mostrou que a mobilidade da pessoa com deficiência, mobilidade com segurança É extremamente importante Nós temos que aprender viajando O que a gente nota é um desespero de selfies, de tirar fotografia de coisas que até no passado Foram símbolos de tortura, de sacrifícios, holocaustos, guerras Mas eu acho que as pessoas não sabem direito o que fotografam E não sabem traduzir isso para os tempos modernos Por exemplo, é uma calçada assim É gratificante É algo realmente positivo E isso deveria ser padrão para todos Afinal, a maior parte desses lugares aí Tiveram valorizações imobiliárias gigantescas Com o crescimento exponencial aqui da cidade de Curitiba Então, quem não ganhou vendendo Tem o potencial de renda A ser, mais cedo ou mais tarde, explorado Então, o nosso problema todo é Qualidade, a segurança, boa engenharia Bom urbanismo, sociologia Medicina Na prevenção de acidentes Na garantia de qualidade de vida Nós temos uma tonelada aí de clínicas De fraturas De coisas assim Que é um grande negócio O acidente é um grande negócio As seguradoras se sentem livres Para aumentar taxas de seguro E o resultado é que O povo não percebe Que as corporações Não olham para a população em geral E sim Para ver formas de Como ganhar mais dinheiro Em cima da nossa ignorância Tchau Oficiado Oh Não olham Oficiado Director Oficiado ители Eu Reresал Turnando Sauci Cofi Son An Bastia